Livro de Delteremômio 28 Versículo 2 Bendito o teu cesto e a tua amaciadeira Bendito serás ao entrare e bendito serás ao saíres O Senhor está dizendo Vou derramar chuva de bênção sobre a sua vida Vou abrir a porta da prosperidade sobre você Vou suprir todas as tuas necessidades Vou lhe abençoar de uma maneira tremenda Não só você, mas toda a sua parentela, sua família Você serás bem sucedido em qualquer lugar que entrar E serás bem sucedido em qualquer lugar de que saíres Serás tu bendito no campo e na cidade Serás bendito também em todos os frutos das árvores do campo Serás bendito em todos os animais também do campo Serás bem sucedido Serás como um Jó Um homem próspero Abençoado por Deus Abundantemente abençoado por Deus Sim Serás abençoado por Deus Mas Isso tudo só vai acontecer Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus Tenho um zelo de seguir todos os teus mandamentos Que neste dia O Senhor te ordena O teu Deus Te exaltará sobre todas as nações da terra Muitas das vezes nós não entendemos porque a porta está fechada Muitas das vezes nós não entendemos porque o ímpio prospera e o justo Não Muitas das vezes nós não entendemos Porque as pessoas que defamam, que perseguem o justo na casa do Senhor Tem boas vestes Tem bons patrimônios Perseguidores Como o Saulo Sim E nós justo que estamos na casa do Senhor Nós não prosperamos É fácil Não basta só estar em casa Não basta só estar na igreja É necessário É necessário obedecer É necessário Sacrificar Diante de Deus Porque muitas das vezes Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos Nos manda ser Obedientes Nós somos rebeldes E rebelamos contra a palavra do Senhor Nós não seguimos os teus estatutos Nós não seguimos mais os mandamentos do Senhor E mesmo assim queremos ser abençoados Queremos que Deus abra a porta no nosso momento, no agora Mas nós não entendemos Que um dia para Deus é como mil anos E mil anos é como se fosse um dia Eu tenho certeza queridos irmãos Que se vós obedeceres a palavra do Senhor teu Deus E que se não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita Serás tu Bem sucedido Pois Deus já preparou a mesa E está lhe convidando a sentar Sobre ela Pois grande é a vitória De Deus Para a sua vida Neste dia Só basta Obedecer A palavra do Senhor Que foi dita Neste dia Este foi mais Um encontro marcado com Deus Se você gostou Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreva Compartilhe a palavra do Senhor Que hoje você foi agraciado Permita que outras pessoas ouçam E regozija o seu coração E regozija o seu coração Na palavra do Senhor Pois o Senhor tem grandes coisas para fazer Sobre mim E sobre você A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Ale